O romantismo não está fora de moda e no vídeo de hoje eu quero ensinar você a fazer duas surpresas para presentear aquela pessoa amada. E agora nós vamos montar uma caixa surpresa. É uma caixa onde você vai colocar itens que representam você e a sua amada, ou você e seu amado. Nós vamos montar dois tipos de caixa. Um um pouquinho mais simples, para você fazer uma surpresinha um pouco mais básica, mas que seja marcante para o momento. E um um pouquinho maior, para você que é exagerado e romântico, assim como eu. Lembrando que esses itens você encontra ou na nossa loja física, ou no nosso site. O link vai estar na descrição e você pode estar entrando lá para adquirir itens para você montar essa surpresa também. Bom, eu vou começar com a caixa maior e eu vou mostrar alguns itens aqui que eu adquiri para a gente estar montando ela. Bom, e para montar essa caixa, a gente vai começar pela maior. Eu adquiri um ursinho, porque a minha esposa gosta muito de ursinhos, então ela gosta de pelucas, ela tem uma coleção enorme. E daí eu vou utilizar esse ursinho aqui, muito bonitinho, que eu comprei na loja Asmel. Bom, eu separei fotos que representem momentos importantes para mim e para a minha esposa, né? No caso, nosso casamento e tudo mais, que são fotos bem legais e bonitas que a gente tem aqui impressas. Se você não tiver foto impressa, você pode imprimir em qualquer lugar aí, que é legal, é bonitinho, tá? Eu comprei chocolate porque ela ama chocolate, por mais que ela seja fitness, ela gosta muito de chocolate e ela come mais que eu, confesso. Bom, adquiri chocolates em formato de coração, porque é bem romântico. Separei alguns comes, né, para a gente colocar, porque é importante comer, é bom, né? Vinho também, para dar uma esquentadinha na noite romântica, é importante. Bom, essas taças aqui também eu vou colocar para a gente tomar o vinho posteriormente. Eu adquiri na loja Asmel o jogo delas e, cara, é incrível, muito linda e vai dar aquele tchan. Eu comprei um balão também, mas é opcional, você compra se você quiser, tá bom? Bom, vamos lá para a nossa montagem e tem uma palhinha, tá? Que você pode usar para forrar a caixa, para ficar bem bonitinho. Música E essa foi a primeira caixa, ela é um pouco maior, então ela cabia bastante coisa e eu tenho certeza que ela vai amar. Bom, e agora nós vamos para a caixa menor, então dá para fazer uma coisa bonita também com poucos itens. Bom, olha como ficou legal, simples, mas muito bonito. Bom, então a segunda dica incrível para você surpreender a pessoa que você ama é montar uma mesa de jantar romântico. Então, vamos lá comigo? Música Bom, aqui eu usei uma das taças de cabeça para baixo com uma vela na ponta, em cima no caso, né? Cortei o queijo em cubinho e a goiabada em formato de coração para a entrada. Bom, nesse caso eu utilizei uma taça com água, coloquei um pouquinho das palhas e uma vela. Quando eu achei as pétalas, eu acabei colocando corações feitos de papel cartão. Bom, ali atrás eu coloquei as bexigas para preencher. Bom, e isso é tudo. Lembrando que todos os itens utilizados você encontra na Lojas Mel, no nosso site ou em nossas lojas. Também vai ter o número do saque, caso você tenha alguma dúvida, pode entrar em contato para que eles te ajudem na procura dos itens, ok? Então, deixe o seu like e comenta aqui embaixo o que você vai fazer para surpreender a pessoa que você tanto ama. Música 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 Música